Pessoal, vamos falar sobre a situação lá na Nicarágua, em que o ditador comunista Daniel Ortega criticou a Igreja Católica, dizendo que a Igreja Católica é a tirania perfeita. Vamos entender esse assunto, por que ele falou isso e onde é que está o erro dele nessa história. Essa notícia foi sugerida por Stelf e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o Daniel Ortega dispensa apresentações, é o amigo do Lula, o ditador que está na Nicarágua já há um tempão porque prende os opositores na época da eleição e assim você tem uma eleição. Então ele ganha eleições que são eleições pró-forma, porque não são eleições de verdade, está toda a oposição presa. E ele está recentemente numa campanha contra os católicos no país, na verdade contra todos os religiosos. Justamente porque ele acusa esses padres de estarem influenciando a população contra ele. Não, senhor Ortega, é você que é um merda mesmo. Não tem ninguém influenciando ninguém contra você, não, né? Agora, ele fez uma colocação curiosa num recente evento lá na Nicarágua. Vamos ouvir o que disse o senhor Ortega. Quem escolheu os curas? Quem escolheu os obispos? Quem escolheu o papa, os cardenais? Quantos votos? Quem se os dá? Ah, se vão ser democráticos que começam por escolher com o voto dos católicos, ao papa, aos cardenais, aos obispos, com o voto da população. Elegir a todos os sacerdotes de cada comunidade, que seja a população que os eleja. E não que todos os impuestos. É uma dictadura, a dictadura perfeita. Pois bem, vocês entenderam o argumento dele, né? Ele começou, quem elege a cúria? Quem elege os bispos? Quem elege os padres? Quem elege os cardenais? Quem elege o papa? Deveriam ser todos eleitos com os votos dos católicos. Mas não são. É tudo imposto pela igreja, pelas regras da igreja. Então é uma ditadura perfeita, uma tirania perfeita, né? E, bom, de fato, a parte inicial do que ele fala é verdadeira. Ninguém elege padre, ninguém elege bispo, ninguém elege nenhuma figura dentro da igreja católica. A exceção, acho que é o papa, porque, na verdade, ele é eleito pelo conselho de cardeais, né? Não pelos católicos, mas pelo conselho de cardeais lá na clausura. Mas, de fato, não é uma estrutura democrática que você vote para eleger essas pessoas. Agora, qual que é o erro dele nessa história? O erro dele nessa história é que a igreja católica em si é uma entidade voluntária. Você não precisa se associar a ela se você não quiser. Você pode perfeitamente se associar a outras igrejas para cuidar do seu lado espiritual ou pode fazer como eu e se tornar um ateu e não entrar em igreja nenhuma. A igreja católica não vai vir aqui na minha casa brigar comigo porque eu não faço parte, não estou pagando dízimo, não estou participando da igreja. A igreja é uma organização voluntária. Isso é o que torna a coisa diferente de um governo. Um governo, como, por exemplo, o governo da Nicarágua, se eu ficar em casa e disser se eu fosse um nicaragüense, estivesse em casa e dissesse não, eu não acredito na lei da Nicarágua, eu vou fazer tal coisa porque não tem sentido nenhum, o governo nicaragüense vai mandar a polícia me prender dentro da minha casa. Ou seja, ele sim é uma entidade coercitiva, uma entidade obrigatória. E é por isso que se torna uma ditadura se você tem uma situação, como é o caso do Daniel Ortega, que se elegeu prendendo os opositores. É muito clara essa distinção. É o que a gente fala, essa é toda a proposta libertária no final das contas. A gente entende que o Estado deveria ser algo como a igreja católica. Você pode ter suas leis, pode ter a polícia, pode ter o judiciário, pode ter tudo que existe hoje no Estado bonitinho. Mas as pessoas só podem ser cobradas pelas leis e pelas coisas todas se elas se associarem voluntariamente a esse Estado. E aí, nessa situação, você realmente nem precisa de democracia, nem precisa de eleição. Cada um vai escolher as regras de acordo com o que acha justo. Quando um católico opta por se tornar um católico, por seguir as regras da igreja, ele faz isso sabendo que as regras são essas, que ele não vai eleger o cardeal, não vai eleger o papa, não vai eleger o padre. Ele vai ter aquela pessoa ali conforme as regras da igreja, conforme são as regras da igreja. E veja, eu não estou aqui fazendo uma defesa da igreja católica, eu não sou católico, não estaria no meu lugar fazer essa defesa, eu não conheço bem o suficiente para isso, mas eu tenho um respeito muito grande por quem é católico. A minha família é católica, como eu digo para vocês sempre, eu sou muito grato à fé católica, porque eu tenho certeza que muito da minha educação veio da origem católica, eu tenho um respeito muito grande por isso. Mas é óbvio o erro que ele está colocando aqui. Ele está querendo dizer aqui que a mera falta de eleições torna uma entidade, uma tirania. E não é assim que funciona. O que torna uma entidade tirânica ou autoritária é a coação, é você ser obrigado a participar dessa entidade contra a sua vontade. Então, essa é a visão do Daniel Ortega. Não preciso dizer para você por que ele está errado. Na essência, seu Ortega, se você está reclamando de eleição, imagina se houvesse eleição para padre e o padre mandasse prender todos os opositores que estivessem concorrendo com ele. O senhor não acharia um absurdo isso? Pois é, pois foi exatamente isso que o Ortega fez na última eleição lá. Ele, para se reeleger lá na Nicarágua, ele mandou prender sete opositores. É verdade, houve ainda algumas pessoas concorrendo com ele na eleição, mas só aquele pessoal totalmente irrelevante. Imagina se aqui no Brasil o Lula manda prender os sete opositores principais dele e ia sobrar quem? Sei lá, o cara do PSTU, do PCO, pessoas que não têm chance nenhuma de qualquer forma. Então, certamente seria uma eleição inválida. Por final, é importante destacar esse tipo de coisa. O risco que é a esquerda latino-americana. Eu sei que no mundo inteiro a esquerda tem um condão, em muitos lugares do mundo, um condão um pouco mais progressista. Ou seja, o foco dele está mais nas pautas progressistas do que no velho marxismo. Isso não é verdade na América Latina. Aqui na América Latina a gente ainda tem essa corja, essa coisa de revolução socialista, revolução comunista, esse pessoal que acha que os fins justificam os meios. O Daniel Ortega está achando que não, que foi justo ele prender os opositores dele, porque isso permitiu ele continuar no poder, a esquerda continuar no poder, e isso ajuda os pobres e coisa e tal, o que é um erro enorme. A esquerda não está nem aí para os pobres, a esquerda está só com interesse no próprio poder. E, por final, é muito curioso você ver o tipo de palavreado que usa esse pessoal da esquerda latino-americana quando se sente ameaçado. É o caso do cara lá da Nicarágua, do Daniel Ortega, é o caso do cara lá em Cuba, com os protestos que houve no início de junho, justamente do ano passado, justamente falando coisas como ah, não, isso aí estão fazendo um ataque às instituições, essas pessoas estão atacando as instituições. Os opositores do Daniel Ortega foram presos com essa premissa. que eles estavam atacando a soberania nacional, atacando as instituições democráticas da Nicarágua e coisa e tal, e com isso foram presos. Repara se não é o exato mesmo palavreado usado pelo senhor Alexandre de Moraes aqui no Brasil, de que não, você criticar as instituições, você está atacando as instituições, e isso justifica qualquer tipo de punição contra você. Isso é para dizer para vocês que a esquerda brasileira não é diferente da esquerda nicaragüense, não. A única diferença é que lá a esquerda está no poder. Aqui eles fariam a mesma coisa, do mesmo jeito. Não tenha dúvida nenhuma, na improvável hipótese do Lula ganhar essa eleição, ele vai atacar a igreja. Eu não tenho dúvida nenhuma que ele vai tentar limitar a igreja, tentar, no mínimo, influir dentro da igreja. Porque ele fala exatamente a mesma coisa que o Daniel Ortega fala lá, que a igreja, os padres atuam contra o Lula, que os padres e pastores falam contra o Lula e coisa e tal. Esse pessoal tem uma sede de poder enorme. Eles acham que dizerem que são de esquerda justifica qualquer coisa que eles façam. Não tenha dúvida que Lula... Eu não acho que Lula vai ganhar. Mas se ele ganhar, certamente ele vai tentar destruir a igreja católica e toda a religião aqui no Brasil, de fato. Eu não acho que vá conseguir fazer isso. Vou ser bem claro. Eu tenho certeza que a sociedade organizada no Brasil, no caso de uma eventual vitória do Lula, vai se organizar rapidamente para tirar o Lula. Eu vou ser um que vou estar protestando em Copacabana se acontecer essa coisa. Não acho que vai acontecer. Mas se acontecer, eu vou ser um que vou estar protestando este ano ainda contra o Lula. Vou ser acusado de ser um... Está minando as instituições, está atacando as instituições e coisa e tal? Certamente. Você sabe que eles estão preparando esse discurso. Mas não me importa. Porque eu tenho certeza que eu estou do lado certo e que eu não estou agredindo ninguém. Não vou usar violência contra ninguém. O que eu vou fazer é criticar. E criticar é da democracia, por mais que o Xandão ache que não pode. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.